Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! Corinthians abre conversa com o jogador e pode aproveitar problema do São Paulo para negociar. Jogador tem novela para renovação de contrato e o Timão deve ter concorrência no mercado. Confira! De olho na preparação e no mercado. O Corinthians está prestes a iniciar a jornada pela parte mais intensa da temporada, pois, nesta terça-feira, inicia sua participação na Copa Sul-Americana, contra o Racing, no Uruguai. Porém, a diretoria alvinegra deve fazer movimentos específicos no mercado de bola, visando reforços que possam preencher o elenco comandado pelo técnico Antônio Oliveira. A estratégia é assertiva, já que o Timão mira em atletas que tenham liberdade para assinar contrato na janela que ficará aberta entre 1º e 19 de abril. Aliás, a posição de direção tem causado preocupação no Parque São Jorge. Isso porque a situação de Moscardo é um mistério, depois que veio à tona a ausência do jogador na lista de inscritos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Falando em contratações, o alvinegro viu um de seus desejos sofrer uma reviravolta na carreira. Trata-se de Di Maria, que estava no radar da gestão de Augusto Melo e vive um problema na Argentina. O medalhão sofreu ameaças e, com os dias contados no Benfica, desistiu de regressar ao seu país, abrindo espaço para um novo destino. Porém, além de surfar a onda da janela de exceção, que inclui apenas jogadores que disputaram campeonatos estaduais, o Coringão pode aproveitar um problema vivido no São Paulo e impulsionar as negociações com o lateral esquerdo Wellington. O jogador vive uma verdadeira novela sobre a renovação do contrato com o rival. As conversas estão paralisadas desde o final de 2023, com o atleta inclusive recusando mais de uma oferta feita pelo São Paulo. Em breve, o lateral poderá assinar um pré-contrato. Segundo o portal Trivela, nos últimos dias, o Corinthians entrou em contato com a assessoria de Wellington para obter informações sobre a situação do lateral. Vale lembrar que para contratar o zagueiro a gestão de Augusto Melo deverá contar com a concorrência do Inter, que já formalizou proposta. O lateral tem contrato com o São Paulo até o final da atual temporada e poderá assinar pré-contrato a partir de julho. Esta situação pode acelerar as conversas e facilitar um acordo imediato. O alvinegro do Parque São Jorge pode até acompanhar a situação do atleta e tentar uma transferência gratuita. No entanto, corre o risco de ser superado no mercado. Mais bastidores do Coringão. Segundo o portal Transformar, o lateral está avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais. Preço elevado, sem levar em conta o valor de uma eventual multa recisória aplicada pela rival. O departamento de futebol do Todo-Poderoso também busca contratar um meio campista, já que o setor corre o risco de ficar descoberto devido à lesão de Maicon. Porém, o novo cenário de Breno Bidon pode mudar os planos. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Wellington para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Pegou todos de surpresa no Corinthians. Titular do rival brasileiro diz sim para jogar no time de Antônio Oliveira. Atleta é uma das prioridades do timão no mercado e está animado com a possibilidade. Confira. Consequências e ações tristes. Na última terça-feira, 2, o Corinthians voltou oficialmente a campo após uma longa ausência na primeira partida do time na Copa Sul-Americana. Porém, esta equipe não conseguiu ter um bom desempenho e o Racing empatou em 1x1 com o Uruguai. Vimos que é muito difícil formar uma equipe onde o Rodrigo Garro se dê bem e sofra muito. Porém, foi o argentino timão quem dominou a partida e deu assistência para o gol de Yuri Alberto. Aliás, no depoimento após o sorteio, Fiel deixou claro que o Camisa 9 e Pedro Raul não trabalhavam juntos. Isso ficou absolutamente claro contra o Racing. O tom melhorou um pouco depois que Angel Romero assumiu como atacante. Apesar de ambos terem marcado na última partida, nada aconteceu ontem. O sistema de defesa também foi fortemente criticado. Félix Torres foi tão ruim quanto Gustavo Henrique. Antônio Oliveira foi criticado por trazer Kaká para o jogo porque estava com frio. Nesse momento, foi marcado o gol do time adversário. O timão até se concentrou na partida que estava disputando para entender o gol. O meio campista fala após o empate. Garro não é orador, mas expressou sua opinião após a partida no estádio Centenário. No número 10 o time poderia ter vencido e teve que corrigir o erro para evitar que isso acontecesse novamente. Deixou um gosto amargo, queríamos 3 pontos. É uma afirmação que temos que corrigir, mas não tenho dúvidas de que continuaremos lutando neste torneio. É isso que esperamos, disse o argentino em entrevista ao Paramount+. O meio campista argentino fez uma grande estreia no time do povo e mais uma vez se tornou um jogador importante para o time. Segundo o site Sofascore, ele fez uma assistência, deu duas assistências, criou duas grandes chances, cometeu nove faltas e venceu nove das doze partidas. O argentino foi o melhor do jogo em todos esses aspectos. Aliás, para muitos, o clube de Itaquera é um dos favoritos deste torneio, tendo como adversários o Internacional e o Boca Juniors. Porém, enquanto Antônio Oliveira e o grupo se concentravam nas quatro linhas, a parte alvinegra das nove movia-se em busca de mais potência. Há um sim para uma das prioridades do Corinthians. Conforme aponta o perfil da magnata Infos, especializada em informações do timão, uma das prioridades da equipe de Itaquera continua sendo Riquelme do Cuiabá. O jovem defesa, que joga na seleção sub-20 do Brasil, está muito feliz por treinar Antônio Oliveira e contactou-me oficialmente. Magnata destaca que houve contato frequente entre a equipe do Parque São Jorge e o Dourado na busca pela melhor forma de chegar a um acordo. Riquelme tem 20 anos e foi peça-chave em sua posição no Brasileirão no ano passado, quando foi adquirido por 5 milhões de euros, 27 milhões de reais. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Riquelme para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, saiu agora essa bomba. América Mineiro quer contratar o atacante do Corinthians. O jovem de 20 anos impressionou o treinador Antônio Oliveira e começa a ter mais oportunidades nesta temporada. Confira. Mais uma saída do timão? O Corinthians iniciou seu planejamento para 2024 com foco em reformas reais e nós vimos isso. Chegaram 11 jogadores, mas com isso a direção teve que lidar com a saída de dois jogadores que não estavam no elenco, o zagueiro Lucas Veríssimo e o meio-campista Matias Rojas. O primeiro era considerado titular, enquanto o segundo era mais um banco. A decisão de conhecer ou não os dois pode ter influenciado na decisão de não contatar Gil, Juliano e Renato Augusto. Hoje a equipa está melhor preparada por Antônio Oliveira do que no ano passado e tem mais opções. Contudo, ainda existe o receio de perdermos participação apenas nesta janela de negociação a nível nacional ou no meio do ano, atrás do mercado da bola. Enquanto isso, outros fins dos tempos também estão vindo à tona. Uma delas é que o espanhol Oliver Torres possa ir para a Turquia. O meio-campista ainda conversou com o timão nesta temporada. Também o argentino Ângel de Maria tomou uma decisão. Ele é esperado no futebol brasileiro, mas não deveria jogar na América do Sul. Ele até foi incluído na seleção popular no início do ano. Agora o nome do lateral-esquerdo Wellington volta a estar no topo. A equipe do jogador São Paulino entrará em contato com a direção para mais detalhes. A equipe está em busca de um outfielder. Por fim, o comércio do Kaique pode ser cancelado. Tudo isso se deve à competição e também à ascensão de Breno Bidon e ao retorno de Paulinho, que voltou a campo contra o Londrina, após longo tempo afastado. Na última segunda-feira, primeiro, surgiu a informação de que um time da Série B tem interesse em contratar um jovem jogador do alvinegro paulista. Este é o atacante Giovani, que hoje é reserva de Yuri Alberto. O interesse foi confirmado. Segundo os jornalistas Luiz Fabiani e Túlio Kayser, de Itatiaia, o América Mineiro quer ter o camisa 17 emprestado até o final da temporada, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ser titular, o jogador de 20 anos agrada o atual comandante do Corinthians. Ele ainda disputou o amistoso contra o Londrina, no dia 27 de março, e marcou um dos gols da vitória por 3 a 0. A diretoria só aprovará um possível acordo se os mineiros forem responsáveis por investirem em empréstimos e pagar 100% do salário do jovem atacante, frequentemente convocado pelas categorias de base da seleção brasileira. Além disso, o Timão, que tem contrato até 2025, só o emprestará caso seu contrato seja prorrogado. Giovani disputou 27 partidas profissionais pelo clube desde 2022 e marcou dois gols. Recentemente participou da Copa do Mundo Sub-20, marcando um gol e recebendo duas assistências. E aí, fiel torcedor, você acha que Giovani fará falta para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O Botafogo rompe acordo com o jogador e Corinthians pode aproveitar situação. O nome do atacante de 23 anos esteve no Timão no início deste ano. Diretoria do Timão segue se movimentando no mercado. Confira! O Timão joga mal e empata com o Uruguai. Na última terça-feira, 2, o Corinthians jogou fora de casa contra o Racing do Uruguai pela primeira partida da Copa Sul-Americana. A partida terminou empatada em 1x1, com o gol do adversário indo para Cássio que faria falta. Na partida em que o Timão não conseguiu ter um bom desempenho no ataque, principalmente na criação de jogadas, Yuri Alberto voltou a marcar e abriu o placar a favor do time visitante. Mesmo tendo marcado dois gols seguidos, o time da casa conseguiu marcar apenas um. Entre as muitas críticas dos jogadores, a que mais se destacou foi Cássio, que não conseguiu controlar a bola na defesa inicial, o que era ilegal na época, e não conseguiu evitar o empate pela frente. Apesar da classificação precoce no Paulistão, o desempenho geral foi inferior ao da equipe de Antônio Oliveira. No início deste ano, o Timão foi morto. O Corinthians derrotou o time no torneio. No início deste ano, Augusto Melo e o seu governo investigaram Igor Jesus, agora baseado em Shabab al-Ali, dos Emirados Árabes, imediatamente após este ter assumido o controle do país. O atacante de 23 anos, oferecido pelo Coritiba e no mundo árabe desde 2020, atraiu o interesse de muitos clubes brasileiros, o que deu origem à competição do Timão. Porém, o Botafogo passou a liderar. O time carioca conta com o apoio do empresário John Testor, que assinou o contrato com o jogador para vir ao Rio de Janeiro em julho, em plena janela de transferências. No entanto, esse declínio não pode ocorrer. Entre as coisas que podem ajudar o Corinthians estão os principais nomes que Yuri Alberto e Pedro Raul podem jogar como camisa 9. O Timão pode se beneficiar da dúvida do Botafogo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, em sua coluna no R7 Porto do dia 15 de março, o Botafogo deveria pagar parte do contrato, mas isso não aconteceu. Frustrado com a situação, Igor quer rescindir o contrato o mais rápido possível. Os representantes esportivos deram ao público a oportunidade de resolver a questão e foi determinada uma nova data de pagamento. 25 de março. Segundo Nicola, agora há uma boa chance de o acordo acontecer antes do acordo. É por isso que Igor Jesus está de volta ao mercado do futebol. Provavelmente voltará a ser alvo do Corinthians. Igor disputou 14 partidas pelo Shabab Al-Ali nesta temporada e marcou gols sete vezes. Ele também fez duas assistências para seus companheiros vencerem. Natural de Cuiabá, Igor Jesus surgiu no Coritiba, onde ficou até 2020, quando acabou comprado pelo Al-Ali. Os responsáveis pelo futebol nos Emirados tentam convencê-lo há meses a se naturalizar, para defender a seleção local. Na atual temporada, Igor Jesus soma 14 jogos, sete gols e duas assistências. E aí, fiel torcedor, você acha que Igor Jesus é uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O meio-campista de 28 anos concordou em assinar com o Corinthians e não poderá jogar contra Caleri. O meio-campista já enfrentou rivais paulistas e outras três equipes da série brasileira. Confira. Notícias sobre os mercados de futebol. O Corinthians acabou decepcionando sua torcida e foi muito mal na primeira partida do time na Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, 2, a equipe empatou em 1x1 com o Racing do Uruguai. O gol do Corinthians foi marcado por Yuri Alberto. Embora a equipe tivesse mais posse de bola que o adversário, não conseguiu um bom desempenho no geral. Crack Neto ainda criticou o desempenho do time pós-jogo, culpando o jogo do Timão. Voltando ao confronto na Sula, o meio-campista Rodrigo Garro fez um alerta para a equipe paulista após o empate. O argentino foi o grande destaque do time de Antônio Oliveira na partida. Quando é o próximo jogo? O Timão volta a campo exatamente pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Desta vez jogando na Neoquímica Arena, a equipe recebe o Nacional, do Paraguai, na próxima terça-feira, 9, às 19h, de Brasília. Uma vitória é essencial para o futuro do time do povo na competição. Enquanto isso, a diretoria continua trabalhando na janela de transferências nacional, que vai até o dia 19 deste mês. Você tem permissão para contratar jogadores que joguem no torneio estadual. Um dos principais focos da gestão alvinegra no momento é o meia-caíque, do Juventude, que também interessa São Paulo do argentino Caleri, Grêmio, Vitória e Vasco. Porém, relatos mostraram que o meio-campista gostou do projeto e da companhia de Augusto Melo. Em 2024, jogadores querem jogar no timão. Segundo o jornalista Samir Carvalho, o jogador de 28 anos está feliz com a oportunidade e quer jogar pelo alvinegro paulista até o final da temporada após a decisão do Campeonato Gaúcho. A informação que eu recebo é que o jogador gostou muito da ideia de jogar no Corinthians. Tá? De tudo o que foi sondado da saída dele do Juventude para algum clube da série a do Campeonato Brasileiro. O que me falaram é o que mais empolgou o Kaique foi o Corinthians. Iniciou em seu canal no YouTube. Ele se empolgou muito, está animado e gostaria muito que a negociação avançasse, que o clube fizesse uma proposta. É bom lembrar que ainda não houve uma proposta oficial, completou o profissional. O interesse de alguns clubes centrais surgiu após a atuação de seu time na semifinal do Campeonato Estadual, em Porto Alegre, onde eliminou o Internacional nos pênaltis para avançar a final contra o Grêmio. Bastidores acabam sendo expostos. Recentemente foi noticiado que o atacante cearense Eric Pulga está no radar. Mas a tendência geral é que ele seja a força de Rogério Senna Bahia o ano todo. A liderança do Supremo continuou monitorando o lateral esquerdo Wellington, desde São Paulo. Porém, o aumento solicitado pelo zagueiro fez com que Augusto Melo e sua equipe congelassem o contrato. E aí, fiel torcedor, você acha que Kaique é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians. Lateral é vendido em definitivo e Augusto Melo recebe 13 milhões de reais no Corinthians. Anderson Marques, jornalista especialista em futebol na Itália e que incentivou o timão, confirmou isso 100%. Confira. Condições financeiras continuam boas. O Corinthians sabe que as condições financeiras não são boas, principalmente por tudo que o governo anterior fez e pelo mau planejamento que paralisou quase tudo. A cada dia aparecem novos uniformes, ações judiciais são movidas contra o timão e as coisas pioram, sobretudo pelos direitos de imagem que Duílio Monteiro concordou em pagar a Alves enquanto estava no comando. Agora com Augusto Melo, a renda recebida mensalmente aumentou, mas é um processo extremamente longo, que vai demorar bastante tempo até ser amenizado, ainda mais por existir o problema envolvendo o pagamento do estádio. Nem mesmo com as receitas recordes de patrocinador Master o Alvinegro não conseguiu nem sequer respirar. Está sendo aguardado o final da auditoria para que mais soluções possam ser tomadas. Cláusula será ativa e vai ajudar. De qualquer forma, a boa notícia chegou. A equipe do Parque São Jorge receberá uma grande quantia em troca da compra de Carlos Augusto da Itália e de toda a Internacional de Milano. Conforme noticiado no site Meltimão, os paulistanos têm direito a 60% do ganho de capital da futura venda do ex-zagueiro do Monza, rival da elite do futebol italiano e hoje dono da economia mundial, costas e os direitos da federação. Tudo isso só foi possível depois que os italianos emprestaram o jovem jogador ao Inter por 4,5 milhões de euros, cerca de 24,5 milhões de reais na época, em meados do ano passado. No entanto, a equipa, que ocupa o segundo lugar da Liga dos Campeões, tem uma cláusula de rescisão de 7,5 milhões de euros caso participe na próxima eliminatória do torneio, que terminou no passado fim de semana. Bom dinheiro investido. Dessa forma o Corinthians sorriu, pois tinha direito ao recebimento do percentual acima, calculado pela diferença entre as vendas absolutas do Monza na Inter de Milão e o clube italiano que pagou para comprar o jogador a tempo. Veja os cálculos. Valor da venda em definitivo do Monza. 7,5 milhões de euros. 40,92 milhões de reais na cotação atual. Valor da compra do Monza junto ao Corinthians. 4 milhões de euros. 25,7 milhões de reais na época. Diferença. 3,5 milhões de euros. 60% da mais-valia. 2,1 milhões de euros. 11,46 milhões de reais. A questão é que os valores não param por aí. O time do povo ainda tem direito de receber mais 3,75% do valor da venda, que é em torno de 1,53 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Com isso, juntando tudo, aproximadamente 13 milhões de reais vão chegar aos cofres. Foram os 25,7 milhões de reais pagos pelo Monza ao Clube do Parque São Jorge em 2020, o que torna uma venda bem lucrativa. E aí, fiel torcedor, você aprova o negócio para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians. O meio-campista decidiu assinar pelo Corinthians e não jogará mais pelo Grêmio de Soteldo. O meio-campista de 28 anos jogou pelo Tricolor do Gaúcho, mas quer defender as cores do alvinegro do Parque São Jorge. Confira. O mau desempenho do Timão no Campeonato Sul-Americano. O Corinthians entrou em campo na noite da última terça-feira, 2, para disputar sua primeira partida na Copa Sul-Americana contra o Racing, no Estádio Centenário, no Uruguai. Desde o início, as equipes realizaram um jogo de múltiplas peças, utilizando a bola longa para chegar ao campo em momentos diferentes. Mesmo assim, o alvinegro do Parque São Jorge algumas vezes sofreu pressão do adversário e conseguiu fazer o gol do empate, além de mandar a bola para a trave. A torcida se irritou com Pedro Raul e Yuri Alberto, mesmo tendo sofrido gol. As estatísticas que atraem as pessoas são o número de gols marcados pelo Timão. O arqueiro alvinegro marcou 15 gols nas últimas 15 partidas, média de um gol por jogo. A defesa está em grande dificuldade. Grande parte disso se deve ao mau momento da defesa corintiana, que não conseguiu se equilibrar e cometeu erros desnecessários em muitos momentos cruciais da partida. O jogo de hoje também revelou que Félix Torres precisa de ter muito cuidado. Duas jogadas do segundo tempo, o zagueiro quase se recuperou e poderia ter saído caro. Há muitas coisas a considerar. Vale ressaltar que apenas jogadores que disputaram o campeonato estadual poderão ser negociados. Em especial, dois jogadores do campeonato gaúcho foram seguidos pelo Conselho Tricolor Gaúcho. Curiosamente, ambos são o Juventude, que enfrenta o Imortal na decisão. São eles o zagueiro Zé Marcos e o meio-campista Kaique. Esses dois jogadores são alvo da equipe de Renato, mas as negociações devem começar após a decisão do governo. No meio da atualização, embora o Imortal esteja interessado, outro clube é forte o suficiente para contratar o jogador. Segundo Samir Carvalho, ele tem vontade de jogar no Corinthians, o que também está nos olhos do Vasco. É um desejo do Alvinegro do Parque São Jorge trazer mais um volante e Kaique seria uma opção vista como oportunidade de mercado, pois não seria um jogador caro e com altos custos. O volante também vê com bons olhos e quer jogar na equipe de Rodrigo Garro. A informação que eu recebo é que o jogador gostou muito da ideia de jogar no Corinthians, tá? De tudo que foi sondado da saída dele do Juventude para algum clube da Série A do Campeonato Brasileiro, O que me falaram é o que mais empolgou o Kaique foi o Corinthians, informou Samir. Ele se empolgou muito, está animado e gostaria muito que a negociação avançasse. Que, o clube, fizesse uma proposta. É bom lembrar que ainda não houve uma proposta oficial, finalizou o jornalista. O interesse gremista ainda se encontra na fase inicial, já que as duas equipes se enfrentam na final do Campeonato Gaúcho, que acontecerá nos dias 30 de março e 6 de abril. O Grêmio realizou apenas sondagem ao jogador, sem conversar com o Juventude. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação Zé Marcos Kaique para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade!